E nós fizemos essa brincadeira, essa brincadeira eu vou explicar pra vocês como que é. Quem deixa a garrafa de pé, senta ali naquela mesa onde que tá aquela placa amor, que tem um lanche ali, bem ali atrás, e fica comendo até o outro acertar, até o próximo acertar. E até agora ninguém conseguiu acertar, todo mundo está louco pra acertar e pra sentar ali pra comer. João Pedro querendo outra vez, querendo passar, trapacear, passar a perna ali, Miguel querendo pegar a vez de uma ajuda. Todo mundo desesperado pra sentar ali, pra cuidar, uma mordida naquele salado ali. E Maju tentando. Nada, agora é minha vez, vamos ver se vai, eu vendo que a garrafa não tá amassada, né? Concentrando e vai, nada. João Pedro de novo. João Pedro de novo e garrafa. Ele tá tentando ver se é a garrafa, o problema é a garrafa, mas não era a garrafa. Era o que a gente, somos péssimos mesmo no jogo. E hoje...